Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês, um vídeo rápido, mostrando para vocês como excluir dados de navegação no seu Android. Pode ser o Motorola, o Samsung, o Samsung é um pouquinho diferente, mas funciona da mesma forma. Vocês vão ter que abrir o navegador. Abrindo o navegador, você vai ter acesso aos três pontinhos que fica aqui em cima na barra de tarefa, lá em cima, e vai vir o histórico. No histórico vai ter todas as páginas que você visitou durante todo o seu tempo aqui de Android. Se você nunca pagou, vai ter elas. Aí você clica no X e vai apagando uma a uma. Se você abriu um site e visitou três, quatro páginas naquele mesmo site, você vai, clicou em uma, vai voltar de novo o site, você clica de novo para apagar aquela página lá. Todas, vai abrir cinco vezes. Se você abriu cinco, vai vir cinco páginas. Você vai abrir, tá vendo? Voltou a loteria. Você aperta de novo. Quantas você visitou naquele mesmo site, voltou. Ele aperta de novo. Para que apague todas. Você não apaga só uma. Aqui aparece só o conjunto de página e dentro dela tem as outras. No limpar dados de navegação, você pode limpar todos ao mesmo tempo. Isso aqui é no Motorola, dessa forma. Se você abrir no Samsung, as caixas aqui, onde tem o X, não vai vir marcada. Você vai ter que marcar um a uma e fica aqui no lado esquerdo. Aqui em cima, se você ver aqui, tem minhas atividades, Google.com. MyActivityGoogle.com. É minhas atividades. Essas atividades, elas são registradas e fica armazenada em relação a todos os equipamentos que você tiver registrado no seu, na sua conta do Google, no seu computador, seu tablet, quantos celulares você tiver. Vai ter a mesma, que tiver a mesma conta registrada neles. Vai vir tudo para as suas atividades. Então, você vai ter muita coisa lá. Esses dados aqui, em alguns casos, são utilizados pelo Google. Aqui, você vai ver assim. Você utilizou aqui uma página, vamos supor, de um site de vendas e você verificou alguns componentes, né? Pode ser roupa, calçado. Aí, quando você abrir, vamos supor, um outro site, como Facebook... Vai aparecer aquelas propagandas em relação àquela página que você visitou, né? Que foi em relação à roupa, calçado. Vai aparecer aqueles anúncios relativos a essas páginas que você utilizou, que você usou. Então, é um histórico que, às vezes, é até interessante, porque você não vai ter preciso, preciso muito esforço para você achar o que você buscou anteriormente, né? Você pode vir em suas atividades que você vai estar lá todos o seu histórico. só se não vai estar nessas suas atividades se você usou um outro equipamento que esteja registrado em outra conta, na conta do seu irmão, do seu pai, alguma coisa assim, não vai estar nas suas atividades, vai estar nas atividades dele. Mas, tudo que você fizer em relação à sua conta, vai estar tudo na sua conta. Você pode, aqui na barra de minhas atividades, tem todas as configurações. Visualizar em grupo, visualizar de itens, excluir atividades por data. Você pode, também, é... escolher, excluir atividades, ordem alfabética, tudo mais. Aqui tem as configurações da sua conta, controle de atividade, outras atividades do Google. Tem muitas coisas aqui que é interessante, né? Você conhecer para você saber o que fazer quando seja necessário. É... acho que é o suficiente esse vídeo. Mas, se você achar que eu preciso aumentar algo nesse vídeo, ou retirar, ou se você tiver alguma dúvida em relação a algum conteúdo desse vídeo, você pode deixar nos comentários que, brevemente, entrarei em contato com vocês. Responderei todos os comentários o breve possível. Muito obrigado, galera. Valeu pela atenção que estão dando aí no meu canal. Curte, compartilha, se inscreve aí. Se você quiser as notificações, clica no sininho que... Vem muito vídeo bom por aí. Valeu, galera.